Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o professor Caio, a gente começa agora a parte 10 da videoaula de Baixa Idade Média. Se você já não aguentava mais Baixa Idade Média, estamos juntos e a notícia boa é essa é a última parte de Baixa Idade Média, acaba agora, tá? Então vamos para ela. A crise do século 14, além do que a gente já falou, da guerra dos 100 anos, da peste, também foi um momento acompanhado pela fome e, num certo sentido, a fome está associada com os fenômenos anteriores, né? Tanto a questão da guerra mesmo, que já vinha se prolongando e que muitas batalhas aconteciam e acabavam matando muitos camponeses no meio do caminho, então você tem essa questão, mas também tem o fato de que o século 14 vai ser um momento de mudanças climáticas, de fenômenos climáticos impactantes e negativos. Então, o que a gente teve até agora? A Baixa Idade Média, ela começou a utilizar novos recursos tecnológicos para aumentar a produção de comida e a produção de comida aumentou, a população aumentou no mesmo nível, de tal forma que produção de comida e população ficaram em equilíbrio, ou seja, surgiu mais gente que passou a consumir essa comida a mais que estava sendo produzida. Agora, qualquer novo fenômeno que diminua a produção para o patamar anterior vai provocar fome. Aí você vai me dizer, ué, mas eles já não viviam antes com esse patamar mais baixo de produção? Agora que subiu, se diminuir de novo vai provocar fome? É porque eu estou falando de um espaço aqui de 200 anos. Nesses 200 anos, essa comida a mais que passou a ser produzida, esse crescimento da produtividade agrícola decorrente do uso do arado pesado, decorrente do atrelamento peitoral dos cavalos, da rotação trinal de culturas, tudo isso associado ao longo desses 200 anos, gerou mais comida, diminuiu a mortalidade por causa da pela fome nessa sociedade, melhorou a saúde das pessoas e aí essas pessoas viveram mais, se reproduziram mais e agora a população aumentou. Então, novamente, se alcançou um equilíbrio entre produção alimentar, né, produção de alimentos e a população existente. E aí, no século XIV, quando a gente tiver esses fenômenos climáticos negativos, eles vão provocar uma fome catastrófica, calamitosa. Tem um trecho aqui de uma crônica, de um texto da época, que fala ali do nordeste da França, da região de Flandres, era uma região ali, a região de Flandres, que hoje é a Bélgica, né, era uma região em disputa entre muitas potências, França, Inglaterra, queriam botar as mãos ali, depois a Espanha também vai ter uma interferência ali naquela região, mais pra frente, enfim, então era uma região muito disputada, porque era uma região muito rica e uma região densamente povoada. Nessa região vai haver uma crise de fome muito grave e que vai ser relatada aqui nesse texto, tá, esse ano também, e a gente vê logo adiante que o ano que está sendo tratado é o ano de 1316, ou seja, comecinho aí do século XIV, este ano também, depois da desaparição do rei Luís, devido às grandes chuvas torrenciais e ao fato de que os bens da terra foram coletados em más condições e destruídos em muitos lugares, ou seja, também teve uma certa falta de cuidado com a estocagem da produção agrícola, produziu-se uma escassez de trigo e de sal tão grande que a rasaria de sal, que era uma medida de sal, né, era um volume, uma quantidade de sal, vendia-se a seis libras, ele está falando isso de forma impressionada, que provavelmente seis libras naquela época devia valer muita coisa, e a carestia aumentava dia a dia, ou seja, a carência aumentava dia a dia. No ano 1316, no mês de maio, a penura e a carestia tinham aumentado e houve nessas regiões intempéries e desordens atmosféricas. Por causa das intempéries e da fome tão atroz, os corpos começavam a debilitar-se, ou seja, as pessoas ficavam com o corpo, né, em más condições de saúde, e as doenças a se desenvolverem, resultou disso uma mortandade tão grande como nenhum ser vivo tinha visto jamais ou tinha ouvido falar de coisa semelhante. Eu digitei errado aqui o D, D, coisa semelhante. Lembrando que ele está impressionado, né, é um abade que está escrevendo isso, é o abade de Saint-Martin-de-Tournay, né, uma cidadezinha, e aí esse abade, ele está impressionado com isso, mas, obviamente, ele está escrevendo isso em 1316, isso é antes da peste negra, a peste negra vai acontecer em 1348, por isso que ele vai dizer que nenhum ser viu tamanha mortandade, é porque ele ainda não sabia o que estava por vir com a peste negra que vai acontecer três décadas depois. Então, esses fatores todos associados. Morre muito camponês pela peste, morre muito camponês de fome, e aí normalmente a fome vai afetar muito mais os mais pobres do que os ricos, do que os senhores feudais. Morre muito camponês em batalha também, alguns eram chamados ali na hora para ajudar a engrossar as fileiras do exército, a compor um exército um pouquinho maior. Então, esse tanto de camponês que morre, sobra menos camponês. E esses camponeses a menos que sobram, eles passam a ser super explorados, no sentido de que um senhor feudal que agora dispunha de mil servos para trabalhar um certo volume de terra, agora metade desses servos morreram, só sobraram 500, ele vai começar a exigir esses servos que trabalhem o dobro do que trabalhavam antes. Ou seja, essa superexploração dos servos é o momento em que os senhores feudais, os nobres, para tentar compensar as perdas econômicas, as perdas materiais que tiveram, para tentar compensar as perdas de mão de obra que tiveram, essas guerras todas em que esses senhores feudais estão se metendo são muito caras, isso gastava muito, eles precisavam recompor sua fortuna, sua riqueza, eles começam a exigir cada vez mais trabalho e cada vez mais impostos. Então, no caso da talha, por exemplo, que era o imposto cobrado em gênero, se antes eu cobrava de você metade do que você produziu na sua terra, agora eu vou cobrar 75%. E aí, a gente já está falando de camponeses que já estavam passando fome, essa fome vai se agravar. Eu estou dizendo, por exemplo, que se antes você exigia três dos seis dias úteis de trabalho da semana para a compensação da corvéia, para o pagamento da corvéia, que era o camponês ir para a sua terra, para a terra do senhor feudal para trabalhar, agora o camponês vai ter que trabalhar quatro dias na semana e não só três, cinco dias na semana e não só três, o que sobrava, no final das contas, menos tempo para o camponês produzir a sua própria terra e produzir, assim, a sua própria comida. Então, a situação era tão grave, mas tão grave, que isso vai gerar um enorme desespero entre esses camponeses. Tem um outro trechinho aqui de um texto da época falando sobre como agentes de armas, quem são agentes de armas? Quem são os indivíduos que têm o direito de guerrear nessa época? É a nobreza. Então, agentes de armas começaram a aparecer na França por todas as partes, a saber, de parte do rei, ou seja, enviados pelo rei da França e daqueles que em seu nome tinham o governo do rei, ou seja, os ministros. Os nobres começaram a chegar enviados pelo rei, enviados pelos ministros e o mesmo, por meio do fisco e da violência sobre os seus, fez o duque de Borgonha, ou seja, esse duque aqui também começou a enviar muita gente de armas, muitos nobres, para coletar impostos por meio do fisco e da violência, punindo violentamente quem não pagava os impostos, quem não pagava essas novas taxas que passam a ser cobradas, talha, banalidade, corveia. Por causa disso, o pobre povo, nesse tempo, em diversas partes do reino, foi muito minguado e oprimido, as pessoas estavam vendo a míngua, estavam passando necessidade, e não tinha quem o defendesse, e não sabiam o que fazer, nem tinham outro recurso se não pedir ajuda a Deus, suplicando que pela sua graça providenciasse o remédio, ou seja, aumentou muito os impostos, eu estou passando fome, eu tenho um pão aqui para mim e para minha família para comer essa semana inteira, e agora tem que pegar metade desse pão e dar para o nobre, porque o nobre vai usar esse pão aí, esse meio pão que me sobrou, esse pão duro, para dividir com seus soldados e manter o seu exército. Então, assim, a população está numa situação de opressão e de miséria muito grande. Obviamente, a gente está falando de um momento aqui que a nobreza está um pouco enfraquecida, porque uma parte dessa nobreza morre devido às guerras, às inúmeras guerras, reconquista, cruzadas, guerra dos 100 anos, enfim, porque tem também a debilidade provocada pela peste, em muitas famílias, os nobres, os chefes da família lá, os senhores feudais mais velhos, experientes, haviam morrido, os jovens filhos completamente inexperientes haviam tomado poder e tal, então era uma situação de excesso, de abuso muito grande, e aí o povo vai ver nesse momento essa debilidade da classe nobre, do grupo dos nobres, e vai se revoltar, ou seja, revoltas camponesas. Essas revoltas camponesas, pelo menos algumas que aconteceram na França, vão ser chamadas de Jaquerice, porque Jaquerice, em francês o nome Jaque, é provavelmente o nome mais comum, mais popular, mais típico, o nome mais abundante, era um nome tão comum que as pessoas pobres tinham lá esse nome, né, em inglês existe, e aí você pode confirmar isso com o professor de inglês, em inglês tinha um termo parecido, equivalente, para você falar da pessoa que é uma pessoa relis qualquer, comum, que é o nome mais comum e tal, que é um Jaque, né, você é a fulana é um Jaque, he's a Jaque, né, ele é um qualquer, ele é um, em português a gente usa Zé, né, como se José é um nome bem comum, então você fala assim, a fulana é um Zé ninguém, já ouviu essa expressão, né, de chamar alguém de Zé ninguém, é dizer que aquela pessoa não tem importância nenhuma, não tem relevância nenhuma, política, social, enfim, é uma pessoa comum do povo, sem poder, sem influência, é um Zé ninguém, só que em francês eles não vão usar Zé, né, em francês e em inglês, em francês eles vão usar Jaque, em inglês eles usam Jack, Jack e Jack é bem parecido até, né, então essas revoltas feitas pelos Zés ninguém, né, por esses Jaques, foram chamadas de Jaqueris, tá, então diante das guerras, pestes, aumento dos impostos, os camponeses iniciaram uma série de revoltas lá em meados do século XIV e as revoltas que aconteceram na França particularmente vão receber esse nome Jaqueri por causa do nome Jaque, que era um nome muito típico na França, tá, e essas revoltas vão provocar uma severa repressão da parte dos nobres, você vê aqui uma ilustração que mostra a revolta, né, um cavaleiro sendo cercado e morto a machadadas por camponeses, por pessoas comuns, você vê que ele é o nobre porque ele está a cavalo, porque ele tem armadura, as outras pessoas que estão cercando esse cavaleiro não são nobres porque usam roupas comuns, porque não usam espada, né, usam machado, ou seja, machado que elas usam ali para cortar a lenha, para rachar a lenha, não é uma arma, né, é uma ferramenta que está sendo usada como arma, e aí você vê aqui no canto um exército formado e outros nobres a cavalo e de armadura vindo em defesa, então essas revoltas camponesas, elas vão gerar uma mobilização e até certo ponto uma união, né, do grupo dos nobres que vão deixar de lado um pouco as suas rivalidades porque percebem esses nobres que se eles continuassem rivalizando uns contra os outros, eles acabariam abrindo espaço para que os pobres, para que os camponeses tomassem o poder das mãos deles ou conseguissem condições mais vantajosas, impostos menores, enfim, então esses nobres, eles percebem que o mais essencial para a sua condição de nobre era nesse momento deixar as rivalidades que existiam entre eles de lado se juntarem para fazer a repressão a esses movimentos, e é isso que acontece. Em todo caso, né, essa repressão, ela vai passar crescentemente também a depender da ajuda dos reis, muitos desses nobres começam a pedir ajuda ao rei, rei, por favor aqui me ajude a lutar contra esses camponeses, e isso obviamente vai acabar trazendo efeitos políticos que a gente vai debater daqui a pouquinho. Vamos antes disso responder essa questão de 2015, tá, do Enem, é uma questão que cita o trecho do Adalberon de Laon, que a gente já viu anteriormente, né, e diz o seguinte, a casa de Deus, e eu vou repetir o texto, a gente já leu esse texto lá no começo, mas eu vou repetir rapidinho, porque talvez você já não lembre mais, a casa de Deus que acreditam, una, está portanto dividida em três, uns oram, outros combatem, outros enfim trabalham, essas três partes que coexistem não suportam ser separadas, os serviços prestados por uma são a condição das obras das outras duas, cada uma por sua vez encarrega-se de aliviar o conjunto, assim a lei pode triunfar e o mundo gozar da paz, ou seja, o mundo desfrutar da paz. Basicamente o que aqui se está dizendo é o seguinte, a condição para que o mundo esteja em paz é cada grupo aceitar a sua condição, é o clero aceitar entre aspas esse sacrifício de mandar em todo mundo, é a nobreza aceitar entre aspas esse sacrifício de comandar a sociedade, e o camponês aceitar esse sacrifício sem aspas de trabalhar até não poder mais, aceitar o sacrifício de ser moído de pancada, aceitar o sacrifício de tirar o pão da boca do filho para alimentar o exército do nobre, é isso a condição para que o mundo viva em paz. No final das contas existe aqui um forte componente ideológico, no sentido de que é a tentativa de um grupo dominante criar uma teoria que convença os grupos de baixo a aceitar a sua condição como se essa condição fosse natural. A ideologia tem esse efeito, a ideologia tende a realizar a naturalização de condições que não são naturais, são condições criadas pelos seres humanos. Tanto essa condição que está descrita aqui no texto não é natural, que acabou a idade média, ela acabou. Nós vivemos hoje numa sociedade em que esse tipo de organização social não prevalece mais, não existe mais. Isso é a demonstração de como ela era ideológica, porque as pessoas acreditavam naquilo como se fosse uma coisa inescapável, como se não houvesse opção, mas na verdade, à medida que a idade média acaba, existem uma série de outras opções. No final das contas, essa ideologia aqui, ela tem esse objetivo de gerar a aceitação das classes de baixo, dos grupos de baixo em relação à dominação exercida pelos grupos de cima. A ideologia apresentada foi produzida durante a idade média. Um objetivo de tal ideologia e um processo que ela se opôs, ou seja, um momento em que as classes de baixo começam a não aceitar mais a sua condição de dominado, começam a lutar, a reagir, a querer melhor as condições. Aí a gente já começa a pensar nas revoltas camponesas. Então, o objetivo da ideologia, dominar, e um processo de luta contra essa ideologia, as revoltas camponesas, estão descritos, estão indicados respectivamente em... Então, é para a gente encontrar uma opção que já coloque a gente nessa direção, é tentar buscar essas coisas que a gente já sabe. Então, será que o objetivo dessa ideologia era justificar a dominação estamental? Ou seja, a dominação dos grupos de cima, a gente chama de estamento desses grupos de cima. Essa sociedade é uma sociedade estamental ou uma sociedade de ordens. Enfim, essa cidade hierarquizada. Sim, o objetivo da ideologia era esse. Subverter a hierarquia social, ou seja, combater, desfazer, reverter a hierarquia social. Será que é isso? Não, letra B está fora. Letra C, impedir a igualdade jurídica. De fato, a ideologia tinha o objetivo de impedir essa igualdade, de dizer que o nobre ele tinha uma condição superior e, por isso, deveria ter uma lei separada só para ele. Controlar a exploração econômica? Não. Essa ideologia queria aumentar a exploração econômica, possibilitar e não controlar a exploração. Controlar que significa manter sob controle, diminuir. Essa ideologia queria questionar a ordem divina? Não. Ela queria justamente afirmar que tudo isso era resultado de uma ordem divina. Então, a gente já exclui as letras A, D e E, porque a primeira parte, ou seja, o objetivo da ideologia já está errado. Vamos ver agora a segunda parte. Qual era o movimento que vai surgir na Idade Média e que se contrapõe a essa ideologia? As revoltas camponesas se contrapuseram, elas se opuseram a essa ideologia? Sem dúvida. A centralização monárquica se opôs a essa ideologia? A gente poderia discutir até certo ponto, sim, mas de qualquer forma a letra B já está errada porque a primeira parte está errada. As revoluções burguesas se opuseram a esse tipo de sociedade estamental? Sim, as revoluções burguesas se opuseram à sociedade estamental, mas elas se opuseram à sociedade estamental lá na Idade Moderna, lá no século XVIII e não na Idade Média. Na Idade Média não teve revolução burguesa. As chamadas revoluções burguesas vão ser a independência dos Estados Unidos, que nesse momento aqui da nossa matéria nem foi descoberta ainda, colonizado ainda. A Revolução Francesa vai ser uma oposição à sociedade estamental, mas também não é do momento medieval. As revoluções inglesas do século XVII, sabendo que a Idade Média terminou no século XV, ou seja, as revoluções inglesas do século XVII aconteceram dois séculos depois da Idade Média, né? Eu estou falando da Revolução Gloriosa e da Revolução Puritana. Também foram formas de se opor à sociedade estamental. Em todo caso, essas revoluções burguesas, embora sejam manifestações contra a ideologia expressada no texto, elas são de outro momento. Então, também está errada a letra C. A letra D, unificação monetária, não tem nada a ver com essa questão ideológica. E reforma católica também não. Talvez a gente pudesse falar da reforma protestante, mas a reforma católica não. Então, só sobra de fato a letra A, que é o nosso gabarito. Vamos ver se o Enem também estabeleceu isso como gabarito. Sim, esse é o nosso gabarito oficial. Vamos agora tirar um pouco os olhos da Europa e olhar um pouquinho lá para o Oriente, para o Extremo Oriente. Lá no século XIII, bem no comecinho, final do século XII, começo do século XIII, a gente vai ter ali a criação do Império Mongol, com um sujeito, que era um importante líder lá das tribos da Mongólia, chamado Temudin. Só que ninguém conhece ele pelo seu nome de Temudin, porque Temudin acabou sendo eleito por uma confederação de tribos mongóis, o líder de todas elas. E aí, ele ganhou o nome de Khan dos Khans. Khan, em língua mongol, significava rei, governante, líder. Então, ele era o Khan dos Khans, ele era o líder de todos os líderes. Cada tribo da Mongólia tinha lá o seu líder, o seu Khan, mas esse Temudin, ele foi o Khan de todos os Khans. Em língua mongol, Khan dos Khans, se fala Gendis Khan. Então, Gendis Khan é esse líder da Mongólia que vai fundar o Império Mongol e vai iniciar um processo de ataque e dominação em relação a povos vizinhos. Eu não vou me perder aqui descrevendo os mínimos detalhes da vida, da biografia dele, das estratégias militares. O importante saber é que ele vai conquistar um império tão extenso que vai lá da Coreia até a Hungria, que vai lá do norte da Rússia até a Pérsia, que hoje é o Irã, ali no Oriente Médio. Ou seja, bota aí que uns 80% da Ásia e uma parte boa da Europa oriental estava, e do Oriente Médio, estavam nas mãos do Império Mongol, a partir ali do Gendis Khan. O neto de Gendis Khan, chamado Kublai Khan, que tem uma série que menciona Kublai Khan na Netflix, uma série sobre a história do Marco Polo. Marco Polo era um comerciante, um viajante italiano, que supostamente teria ido até a China. Hoje em dia já se fala que talvez ele não tenha chegado na China mesmo, ele tenha parado antes. E ele escreve no seu livro de maravilhas falando o que foi, mas o que ele fala, na verdade, são histórias que ele ouviu dizer no meio do caminho e ele mesmo não teria chegado até a corte de Kublai Khan. Mas na série lá mostra ele conhecendo pessoalmente, encontrando Kublai Khan, e aí o neto de Gendis Khan, Kublai Khan, vai formar uma dinastia poderosa que vai governar por pelo menos um século. Durante esse tempo, dentro das fronteiras do Império Mongol, havia um aumento da segurança, já que o Kublai Khan se preocupava em não deixar que grupos de criminosos atuassem, enfim. Então manter a segurança das rotas comerciais, principalmente da rota da seda. Isso vai fazer com que o comércio de especiarias que passava pela rota da seda fosse mais barato, porque os gastos que as caravanas tinham com segurança, com contratação de soldados para fazer a segurança, diminuiu. Então você não precisava mais de tanto soldado para te manter seguro no meio da rota da seda, porque o próprio governo do Império Mongol garantia a segurança dessa rota. Isso fazia com que as especiarias chegassem um pouquinho mais baratas na Europa e que estimulou o consumo de especiarias. Isso gerou um boom no consumo de especiarias. Então muita gente começa a dizer assim, ah, eles usavam as especiarias na Idade Média para disfarçar o gosto da comida, preservar a carne, porque a comida tinha gosto estragado. Não só, embora existisse essa história de que o gosto da comida era disfarçado pela especiaria, basicamente você começa a usar a especiaria muito mais, até para outras finalidades que não preservar a comida. Especiaria usada como remédio, por exemplo, nessa época. Por quê? Porque estava mais barato, porque estava disponível, porque estava acessível, porque estava ali. Você ia no mercadinho da sua vila, da sua cidade e tinha chegado um carregamento de especiaria. Então você aproveitava e comprava. Então a disponibilidade que essa rota comercial trazia para esses produtos é o que estimula esse consumo, muito mais do que uma suposta necessidade de preservar o gosto da carne que estava podre. Até porque não se consumia tanta carne de vaca assim. A carne de vaca que era consumida normalmente era carne seca, era a que ficava mais preservada, pelo menos pelos pobres. Os ricos podiam comer a carne fresca. Os pobres comiam carne seca ou então comiam frango, comiam carne de carneiro, de ovelha, de outros animais, peixe. E no século XIV esse império se fragmenta. Começa a haver uma série de disputas internas dentro da dinastia do Kublai Khan e essas disputas ginásticas vão fazer com que esse território se fragmente, o grande império mongol se fragmente em vários kanatos. Já que Khan é líder, o território comandado pelo Kan é o Kanato. Então você vai ter vários kanatos ali se fragmentando e essa fragmentação desses kanatos é o que vai fazer com que a partir de agora cada Kan, de cada Kanato, comece a cobrar impostos sobre a rota da seda. Então você passa a ter impostos sobrepostos. A sua caravana comercial ia passando de um kanato para o outro. Cada Kanato cobrava um imposto novamente. E aí esses vários impostos sobrepostos vão fazer com que o preço das especiarias fique muito mais caro. Aqui nesse slide a gente está vendo à direita a imagem do Gengis Khan. Foi produzida inclusive depois, não foi produzida em vida, foi produzida depois. E aqui à esquerda a gente está vendo o mapa das conquistas mongóis ali desde o começo do século XIII até o final, quando existe essa fragmentação. Então para você ver as dimensões aí, o tamanho do Império Mongol, provavelmente Gengis Khan foi o indivíduo que sozinho conquistou, sozinho, que individualmente conquistou mais território. Você tem vários impérios que talvez tenham sido até maiores que o Império Mongol. O Império da Inglaterra no século XIX era maior, mas não foi todo conquistado por um rei, por um governante ao longo da sua vida. Isso é um acúmulo de territórios que foram sendo conquistados lentamente. No caso do Império Mongol, não. É um cara só com seu exército e conquista rapidamente uma grande extensão territorial. Então nunca teve um líder militar que sozinho, que não seja de forma acumulada ao longo de gerações, tenha conquistado tantos territórios. Mas no final, esses territórios não conseguem manter uma unidade legislativa, linguística, cultural, monetária prolongada. E aí esse Império se fragmenta, o que faz com que as especiarias que ficaram baratas por um tempo voltem a ficar muito caras. E aí quando essas especiarias voltarem a ficar caras, aí sim é que começa a busca dos países ibéricos por uma rota marítima. Muita gente fala normalmente assim, ah, Portugal começou a buscar uma rota marítima para as especiarias da Índia quando essa rota que vinha do Oriente por via terrestre se fechou com a invasão dos turcos otomanos à cidade de Constantinopla, ali no Império Bizantino. Na verdade, não. Antes disso, os portugueses já vinham buscando rota marítima para as especiarias, justamente porque essa rota da seda vai ficar cada vez mais cara para transportar a especiaria com a fragmentação do Império Mongol. Falando em turcos otomanos e tomada de Constantinopla, a gente chega justamente nesse tema que marca o fim da Idade Média. Após as cruzadas, o Império Árabe, o Império Islâmico, ele vai se fragmentar também, vai se enfraquecer, abrindo as portas, abrindo a possibilidade de que outros povos vindos da Ásia pudessem invadir ali o Império Islâmico e dominar as tensas áreas desse Império. Então, você vai ter um processo de fragmentação também do Império Islâmico, que a gente falou, a Constituição do Império Islâmico lá na aula de Idade Média Oriental, e agora, no final da Baixa Idade Média, esse Império Islâmico também está se fragmentando. A princípio, a gente tem um grupo de, um conjunto de tribos turcas. Os turcos, eles eram originários ali da Ásia central, próximos ali do que hoje a gente chamaria de Turcomenistão. Turcomenistão fica próximo do Afeganistão, do Paquistão, da Índia, da Mongólia, enfim, do sul da Rússia, do Cazaquistão, ali daquela região, você tinha algumas tribos turcas que se deslocaram e foram ali para o Oriente Médio, foram ali para o que hoje a gente chama de Irã, Iraque, Síria, Líbano, o atual território da Turquia, enfim. Então, os turcos, eles não eram originários daquela área que a gente hoje chama de Turquia, eles se colocaram ali depois. E o primeiro grupo turco que foi para ali foram chamados turcos seujúcidas, que dominaram aquela região e que começaram a diminuir o território que pertencia ao Império Bizantino. Só que esses turcos seujúcidas foram posteriormente dominados por um outro, uma outra facção, por um outro grupo turco chamado os turcos otomanos. Eles já sabem esse nome porque o fundador da dinastia otomana, dos turcos otomanos, era um cara chamado Osman. Então, Osman, Osman, Otomano, vai tendo essa variação uma linguística com o tempo em que o S cai e aparece um T no lugar e aí os manos viraram otomanos e esses turcos otomanos vão ser os caras que vão, de fato, conseguir conquistar a cidade de Constantinopla no ano de 1453. O sultão ali, o líder desses turcos otomanos era um cara chamado Mehmed II, normalmente traduzido para o português como Maomé II, porque esses turcos se islamizaram, eles se converteram ao islam, eles se converteram a religião da terra que eles dominaram, que invadiram. Então, eles viram muçulmanos também, embora não fossem árabes, turcos não são árabes, eles são grupos étnicos diferentes, mas seguem a mesma religião. Assim como franceses e ingleses são povos diferentes com a mesma religião, portugueses e espanhóis são povos diferentes com a mesma religião. Os turcos e os árabes são povos diferentes, mas ambos islâmicos. E esse Mehmed II, ele tinha acabado de chegar ao poder, o seu pai havia falecido, o seu pai tinha dominado territórios importantes ali do que hoje é a Turquia, da chamada Anatólia, e diminuíram, né, os turcos diminuíram ali os territórios do Império Bizantino. Só que o Mehmed, ele queria se afirmar como um rei poderoso, ele era muito jovem, então tinha muito questionamento ao seu poder, vários grupos ali nobres dentro do território dos turcos não gostavam muito dele, ou tinham uma certa oposição a ele e tal, e aí ele precisava se afirmar, se mostrar como um líder militar poderoso, um grande conquistador, ele decidiu conquistar a cidade mais difícil de conquistar que o seu pai havia tentado e não havia conseguido, que era a cidade de Constantinopla. Constantinopla tinha muralhas muito grandes, muito fortes, muito poderosas, tinha um sistema de defesa muito eficaz e ninguém nunca tinha conseguido conquistar Constantinopla até então. A gente vê aqui no mapa, aqui no ano de 1450, as vésperas da conquista de Constantinopla pelo Mehmed, o Império Bizantino já era minúsculo, o Império Bizantino, que lá com o Justiniano, se você lembrar das videoaulas de alta e média, lá com o Justiniano, tinha todo o Império Oriental e ainda conquistaram o Norte da África, Península Itálica, enfim. Agora o Império Bizantino já estava completamente humilhado, massacrado, reduzido a uma pequena fração do território. E aí o Mehmed vai mandar fazer algumas armas super tecnológicas, super novas, para a época que eram essas bombardas, eram esses grandes canhões aí, feitos de bronze fundido, eles eram blocos sólidos, você não pode fazer vários pedaços e colar, porque quando você tem uma explosão de pólvora ali dentro para disparar a bala do canhão, você pode acabar fragmentando esse canhão, essa bombarda, se ela tiver partes móveis separadas. Então você tinha que fazer um grande bloco de bronze, o que era muito difícil para a tecnologia que eles tinham na época, enfim, eles não tinham também tanta disponibilidade metalúrgica na época, então era muito caro fazer uma bombarda dessa, por isso que ninguém tinha conseguido fazer. O Mehmed era um subtão bem rico que dominava ali pontos importantes da rota da seda, dessa rota comercial que ligava o Oriente Médio à Ásia, e aí ele ganhava uma grana boa e conseguiu comprar essas duas bombardas, mandar fabricar, e com isso ele vai conseguir derrubar as muralhas ali da cidade de Constantinopla que haviam protegido essa cidade por praticamente mil anos contra todas as invasões bárbaras que haviam acontecido até então. Com isso, com essa invasão e domínio de Constantinopla pelos turcos, pelos turcos otomanos, Constantinopla passa a ser a capital do Império Turco Otomano, o Império Bizantino se desintegra, se extingue, ou seja, acaba o Império Romano do Oriente, então a Idade Média começa com o fim do Império Romano do Oriente, e aí a consequência disso tudo é que a nobreza sai enfraquecida dessa crise do século XIV, porque muitos desses nobres haviam morrido sem deixar herdeiros, e aí as terras que pertenciam a esses nobres, esses nobres que eram vassalos do rei, se o vassalo morre sem ter herdeiros que possam herdar aquele feudo, então a terra do vassalo volta para o suzerano, volta para o rei, então vai haver um processo de concentração de terras na mão do rei, o rei passa a ser dono de terras cada vez mais numerosas, e aí passa a explorar os recursos dessas terras e vai ficando cada vez mais rico. A burguesia, que também nesse momento está surgindo e se fortalecendo com o comércio, ela passa a apoiar os reis porque elas acreditavam que os reis poderiam livrá-las do domínio dos nobres, os nobres estavam muito interessados em cobrar impostos muito altos da burguesia, essa burguesia, quando ela ia fazer comércio e levava o seu produto do feudo A para o feudo B, o feudo A cobrava imposto e o feudo B cobrava também o mesmo imposto, então havia uma sobreposição de impostos também aqui no caso dessa fragmentação feudal que existia na Europa, se todos aqueles dois territórios ou os vários territórios pertencessem ao mesmo rei, ao mesmo governante, você pagaria o imposto uma vez só, ficava mais barato para a burguesia, então para a burguesia era muito melhor essa centralização política e se estimularia muito mais o comércio e o desenvolvimento do capitalismo, então é exatamente isso que acontece, à medida que o feudalismo se extingue, vai surgindo no lugar o capitalismo. Muita gente chama ali esse processo que começa na crise do século XIV de transição feudocapitalista ou transição do feudalismo para o capitalismo. E aí, ao contrário do que muita gente fala, o capitalismo não existiu sempre, o capitalismo não é resultado da natureza humana, antes do feudalismo você tinha, antes do capitalismo você tinha uma outra coisa, que não era também socialismo não, porque muita gente acha que se não é capitalista, então é socialista, isso historicamente não é correto. O capitalismo é uma forma de organização socioeconômica da idade moderna, que perdura para a idade contemporânea e o socialismo é uma teoria que surge na idade contemporânea para se contrapor ao capitalismo, mas antes deles dois existiam outras coisas, existia feudalismo, existia modo escravista, enfim, existiam outras coisas que não eram capitalismo e também não eram socialismo. Além disso, os camponeses passam a representar uma ameaça aos nobres, aliás, Jaquerris, embora derrotadas as Jaquerris existia o medo de que novas revoltas como essa pudessem ocorrer, e aí esses nobres ficam dependentes do rei, eles precisam do auxílio, do apoio do rei, da ajuda do rei, para que o rei mande exércitos para combater essas revoltas e mantenha a sociedade em ordem. Então já não é mais o nobre quem comanda aqueles camponeses e mantém os camponeses em ordem, agora é o rei que comanda os camponeses e o nobre, se quiser manter o seu feudo e a cobrança dos seus impostos e tal, precisa obedecer ao rei, né, senão o rei larga ali o nobre sozinho para ter que lidar com os camponeses e talvez o nobre não consiga. Por último, a morte de grande parte da sociedade também vai permitir o surgimento de novas dinâmicas sociais, né. As pessoas, elas são muito apegadas ao que elas aprenderam quando elas eram crianças, então se você aprende quando criança que tal coisa é assim, né, você meio que deseja que aquele modo de ser, de viver, se estenda por toda a sua vida, né, e aí você se torna mais conservador à medida que o tempo vai passando. Essa é uma tendência aí que existe de que quanto mais jovem você é mais revolucionário, você tende a ser, mas em conversação, quanto mais velho você vai se tornando, mais conservador você se torna, né. Então, por exemplo, os jovens adoram TikTok e eu, que sou professor, que sou velho, falo, pô, TikTok, qual é a graça desse negócio, né. No entanto, se você fala comigo sobre Orkut, vocês não devem nem saber o que é Orkut, eu acho Orkut uma coisa maravilhosa, você perguntar assim, cara, você quer que volte Orkut? Quero, né, porque Orkut é ali da minha juventude, da minha adolescência, né. Já, provavelmente, uma pessoa mais velha acha Orkut uma grande besteira, enfim, né. Então, esse tipo de coisa, ela vai mudando com o tempo, e aí quando você tem uma grande mortandade de uma parcela grande da população, você consegue abrir com isso espaço para redução do conservadorismo, né. Porque toda aquela galera ali que era conservadora e queria manter aquele modo feudal por mais tempo, porque estava acostumado com aquilo, um monte de gente morreu ali com a peste negra, com as guerras e tal. E essas novas pessoas que vão nascendo e que vão compondo a nova sociedade, elas meio que já estão predispostas a uma mudança maior, né. Elas já estão aceitando novas realidades muito mais facilmente, tá. Então, esses vários conjuntos associados, ou seja, mudança dinâmica social por essa crise, camponeses ameaçando os nobres, burguesia apoiando o rei e muitos nobres morrendo sem deixar herdeiros e enfraquecendo o conjunto da nobreza, isso tudo vai fazendo com que a Idade Média e o feudalismo, que é característica da Idade Média, fossem minguando lentamente e um novo modelo capitalista com o Estado centralizado, com burguesia poderosa e com reis fosse surgindo. Isso já abre as portas do que a gente vai daqui a pouco chamar de Idade Moderna, tá. Acabando a Idade Média agora, o que vem é a Idade Moderna. Grandes navegações, busca de especiarias, o Pedro Álvares Cabral descobrindo aqui, chegando ao Brasil, o encontro entre a América, né, as civilizações da América e da Europa, né, a integração maior entre esses povos, mudanças religiosas, né, a reforma protestante, surgimento de novas religiões cristãs na Europa e já vem uma raiz feudal, uma raiz medieval daí, porque lá na Idade Média já tinha as heresias, já tinha uma série de novas interpretações religiosas, algumas dessas vão predominar, vão sobreviver, vão perdurar e se fortalecer na Idade Moderna. O renascimento cultural, né, ali com a tomada de Constantinopla, muitos dos sábios, dos intelectuais, dos pensadores bizantinos fogem dos turcos e levam consigo livros, textos, filosofias, coisas que eram desconhecidas na Europa Ocidental, textos de filósofos gregos e tal, que estavam ali preservados no Império Bizantino, é, novos parâmetros estéticos, éticos, intelectuais, que chegam na Europa e que vão trazer para a Europa o renascimento cultural. O renascimento cultural foi extremamente dependente da tomada de Constantinopla pelos turcos, porque vai produzir ali a chegada de uma série de novos textos, de novas filosofias, de novas formas de pensamento, que chegam na Europa, que chegam principalmente, primeiramente, na Itália, e é por isso que o renascimento começa na Itália. A Itália, ela foi a região que mais recebeu vários desses intelectuais bizantinos que haviam fugido. A Itália estava em um grande intercâmbio comercial, um grande comércio ali com o Oriente Médio, porque as cidades italianas, Gênova e Veneza, principalmente, se tornaram entrepostos importantes do comércio mediterrâneo, se tornaram base de apoio das cruzadas. Então, tudo isso ali vai convergindo para que a Itália faça o renascimento cultural, e o renascimento cultural vai ser uma grande característica do começo da modernidade, do fim da Idade Média e da inauguração da Idade Moderna. Então, tudo isso aí já são pistas do que está vindo nos próximos conteúdos aí, nas próximas aulas. Vamos responder algumas questões aqui rapidamente para a gente consolidar o que aprendeu. Guerra dos 100 anos, denominação dada a uma série de conflitos ocorridos entre França e Inglaterra no período de 1337 a 1475. O termo que vem sendo considerado impróprio é uma criação moderna dos historiadores do século XIX, ou seja, lá na época eles não chamavam de guerra dos 100 anos porque, enquanto a guerra estava rolando, eles não sabiam ainda que ela duraria mais de 100 anos. Então, eles só chamavam de guerra. Essa denominação vai ser uma invenção do século XIX, introduzida nos manuais escolares. Alguns historiadores têm mesmo um proposto que seja utilizada a expressão 100 anos de guerra, justamente porque não é uma guerra que durou 100 anos contínuos. Isso dá essa impressão para a gente. Na verdade, o mais próprio é dizer que foram vários conflitos, várias pequenas guerras e volta a ter paz e volta a ter guerra e volta a ter paz ao longo de 100 anos. Então, foi um século, pouco mais do que isso, de guerra e não uma única guerra que se estendeu por 100 anos. Sobre essa guerra é correto afirmar que decorreu diretamente da chamada crise do século XIV, ou seja, houve a crise e a crise do século XIV gerou a guerra. Errado. Na verdade, essa guerra é uma das causas da crise e não uma consequência. Quando você diz que algo decorre de, você está dizendo que esse algo é consequência de alguma coisa anterior. Ou seja, primeiro veio essa alguma coisa e depois veio o que decorreu. Então, primeiro veio a crise do século XIV e dela decorreu a guerra dos 100 anos. Ou seja, a guerra dos 100 anos é uma consequência da crise do século XIV. Está invertido aqui, é o contrário. A crise do século XIV é que decorre da guerra dos 100 anos, dentre outros fatores. Pois Inglaterra e França tinham leituras diferentes da paralisia econômica que atingiu a Europa Ocidental desde os primeiros anos desse século. Não havia paralisia econômica alguma. Pelo contrário, renascimento comercial e urbano. Está tudo errado na letra A. Letra B. A guerra dos 100 anos, ou os 100 anos de guerra, resultou da imediata reação da França, aliada dos reinos de Castelo e Aragão, a aliança econômica e militar entre Inglaterra e Portugal. De fato, havia uma aliança militar entre Inglaterra e Portugal. Vamos falar disso quando falarmos da formação de Portugal. Mas não é por isso que França e Inglaterra estão brigando. França e Inglaterra não estão brigando por causa de uma outra briga que estava rolando na Península Ibérica e aí França e Inglaterra se meteram. Não tem nada a ver. Isso aqui é completamente absurdo. As motivações da guerra dos 100 anos têm a ver com uma disputa direta entre França e Inglaterra. Não é uma disputa entre outros países que contamina a França e Inglaterra. Letra C. A guerra dos 100 anos desenrolou-se quase todo em território francês. Verdade. A maior parte das batalhas foi lá. Com batalhas entremeadas por tréguas e períodos de paz. Verdade. Teve um momento de paz e um momento de guerra. Não foi contínuo. E as suas origens se ligam à sucessão do trono francês, também disputado pela Inglaterra. Também, justamente porque o rei Eduardo III da Inglaterra, ele era sucessor, ele era descendente do rei Filipe o Belo. Ele era neto do rei Filipe o Belo e por isso ele achava que tinha direito de herdar o trono. Mas a lei Sálica na França dizia que o trono não passava por linhagem matrilinear, por linhagem materna. Então, de fato, tem a ver com essa disputa por sucessão do trono entre Inglaterra e França. Disputa do trono francês entre o rei da Inglaterra e nobres franceses. De fato, é esse o gabarito que eu marcaria. A letra D. Derivou-se da disputa de territórios recém-descobertos por franceses no norte da África? Não. Nesse momento, a gente ainda não está em processo de colonização da África. Letra E. Desenvolveu-se no contexto das reformas religiosas. Não as reformas religiosas. Elas vão acontecer após a Idade Média e não durante a Idade Média. Então, eu marco aí como gabarito da questão de 2013 da FGV a letra C. Vamos ver se é esse o gabarito. Está um pouquinho deslocado, mas é esse mesmo o gabarito. Eu vou encerrando a minha aula por aqui. Por hoje é só. Se tiverem dúvidas, mandem ir. Não deixem de lavar muito bem suas mãos.